Gente, o vídeo de vocês de hoje, dessa sexta-feira, o vídeo de ciências, dando continuidade aos conceitos de sistemas de organizações, né, que nós temos dentro do nosso corpo em relação a determinados grupos de órgãos, então, primeiramente, alguns livros não abrangem esse assunto, mas esse livro tem, que é a ideia do sistema de sustentação e a locomoção do nosso corpo, e aí ele vai apresentar nas páginas 83 até 91. A gente sabe que nós não somos lesminhas, nós temos a capacidade de ficar em pé, e tudo isso é devido ao fato de nós termos um sistema locomotor que está em ação diariamente, Esse sistema, ele é responsável pelos inúmeros movimentos que a gente realiza no nosso dia a dia, e ele vai permitir que a gente possa andar, caminhar, correr, saltar, nadar, e entre outras coisas. Então, o sistema, esse que é locomotor, ele é constituído por músculos, pelo esqueleto, pelas articulações, é um conjunto de coisas que vão ajudar a gente fazer esses movimentos todos, E a nossa capacidade de ossos, e a nossa capacidade de locomoção vai depender da ação conjunta de certas estruturas sob a regulação do sistema nervoso. Então, nós temos o nosso esqueleto, que ele vai ser um conjunto de ossos do nosso corpo humano, que vai formar essa carcaça, esse esqueleto, ele é essencial para dar sustentação. Ele vai ter a função de proteger os nossos órgãos internos, de fornecer os pontos de apoio para a fixação dos músculos. Nós temos, por exemplo, o crânio, ele vai proteger o cérebro, os pulmões e o coração, eles vão ser protegidos pela nossa caixa torácica, formada pelas costelas, pela coluna vertebral e pelo externo. A gente tem conjunto de órgãos também, que vão proteger todos os nossos órgãos do sistema, também urinário, vai facilitar também a acomodação desses órgãos, que é a questão da bacia. O esqueleto de uma pessoa adulta, ele é constituído por basicamente 206 ossos, mas quando a gente está no processo de ser bebê, nós estamos passando pelo processo de estar em crescimento, nós temos muito, muito mais ossos, só que eles se fundem e em algumas poucas pessoas tem ossos extras, algumas tem 206, outras tem muito mais do que isso. Mas também pode apresentar uma falta de algum osso, por exemplo, um recém-nascido, ele vai ter na faixa de uns 300 ossos, mas o bebê vai crescendo e esses ossos vão se unindo e o número dos ossos do corpo vão se reduzindo conforme o que é o padrão, a média, né? Nós temos ossos grandes, ossos menores, nosso maior osso é o fêmur, né? Da nossa coxa, o osso da nossa coxa, mas nós temos também um osso que ele é minúsculo, muito pequenininho, que ele fica dentro do nosso ouvido, que é chamado de estribo. Então, ele vai ter, vai ficar dentro do ouvido, vai ser responsável pela questão da nossa audição. E o esqueleto, ele possui diferentes tipos de ossos, mas existem ossos grandes, longos, como os das costelas, dos braços, das pernas, ossos curtos, pequenos, como os ossos das nossas mãos, dos dedinhos, localizados também no pulso. E os ossos que são mais chatos, como do crânio, são mais achatadinhos e tal. E os humanos e as girafas, eles têm basicamente o mesmo número de ossos, de vértebras, no pescoço. E a diferença é que os ossos do pescoço de uma girafa são muito mais longos que os nossos. A diferença é apenas essa, mas a quantidade é a mesma. Os músculos que nós temos no nosso corpo, eles são envolvidos no desempenho de várias funções, que são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, tudo que a gente realiza exige um movimento do aparelho motor. E os músculos, eles são capazes de se contrair e de relaxar. Então, esse movimento de contrair e relaxar lembra muito a questão do diafragma, né? A questão também do movimento do coração. Esse movimento de contrair e relaxar é basicamente um sistema padrão do nosso corpo. Então, ele gera os músculos, eles vão gerando movimentos que nos permitem realizar várias funções, tais como andar, correr, saltar, escrever, impulsionar um alimento para dentro do tubo digestório, promover a circulação do sangue no organismo, urinar, piscar os olhos, sorrir, respirar e entre outras coisas. O corpo humano, ele é formado por uma grande variedade de músculos. Então, existem músculos também. Da mesma forma como existem os ossos grandes, existem músculos grandes, como os da coxa, e músculos pequenos, como certos músculos que nós temos no nosso rosto, na nossa face. Então, a gente tem aproximadamente 630 músculos que vão fazer diferentes funções, vão ter diferentes tamanhos. Existem músculos que dependem da nossa vontade para se movimentar, que são chamados de músculos com movimentos voluntários. Por exemplo, os braços, as pernas e os dedos. Se eu quiser pegar uma coisa, eu preciso mandar a resposta, mas eu preciso querer. Se eu simplesmente se esmar e não querer fazer determinado movimento, eu fico lá, parada. Mas existem certos músculos que eles vão fazer um chamado de movimento involuntário, que é a questão do diafragma, que foi visto no vídeo anterior, que são os músculos que vão ser responsáveis pela questão da nossa respiração. E tem os músculos do estômago, dos intestinos, do coração, que o coração é um grande músculo, tá? E aí, tudo isso aí, ele vai funcionar sem a gente nem perceber. Ele tá funcionando, quer a gente queira, quer não. Não vai depender da gente, é um movimento assim que nós fazemos diariamente. E esses músculos, eles são classificados também em três tipos. Os músculos, eles podem ser o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. Estriado esquelético, ele vai estar presente na maior quantidade do nosso corpo. Eles vão ter, como exemplos de músculo estriado esquelético, os músculos das pernas, dos braços e outros, né? Que vão permitir certos movimentos que são voluntários, que a gente quer, né? Que eu já mencionei isso. E o estriado cardíaco, que é encontrado apenas no coração. Então, a contração do músculo cardíaco, denominado de miocárdio, ele vai, independente da nossa vontade, é um músculo involuntário. Por mais que a gente não queira, ele vai funcionar. E tem o liso, que ele não é estriado, mas ele é encontrado nos órgãos internos, como o esôfago, o estômago, o intestino, a bexiga e outras coisas. Esse é um músculo involuntário também. Então, por mais que a gente não queira, eles funcionam. E aí, tem outro conceito que é importante falar, que é a questão das articulações. A nossa capacidade de locomoção, ela vai ter penetração de certos ossos, de músculos, como já foi mencionado, mas também das articulações. Pra quê? Pra garantir que o nosso corpo possa se movimentar e ele contar com a ajuda das articulações. E aí, a gente pode perceber a união de dois ou mais ossos, que eles vão poder ser classificados de acordo com os movimentos que a gente executa. Primeiro que tem a questão dos móveis, semimóveis e móveis. Os móveis vão ser aqueles que vão permitir que os ossos, uma grande variedade de movimentos. A gente tem as articulações dos braços, das pernas, da mandíbula e do pescoço, que vão ter essa questão de ajudar os ossos a se movimentarem. E vão ter os semimóveis, que vão, quando a gente permite os ossos, a articulação de pequenos movimentos. Exemplo, as articulações das vértebras. Então, vai haver uma questão dessas articulações serem semimóveis. E os imóveis que não vão se mexer de jeito nenhum são quando os ossos não se movimentam. Então, exemplo, as articulações dos ossos do crânio, eles são simplesmente paralisados. Não se mexe esse tipo de osso. Então, as articulações móveis, elas são revestidas por cartilagem, fluidos lubrificantes que permitem a execução desses movimentos e evitam desgaste ósseo. Então, vocês já devem ter ouvido muito a questão da propaganda de certos óleos, certas vitaminas, que facilitam, né, pra repor a questão do óleo, né, da execução, da questão do desgaste ósseo. Existe muito uma venda desse tipo de produto, desse tipo de remédio, pois, ao longo dos anos, nós acabamos tendo problemas com os nossos ossos. Bom, a questão também de nós termos certos problemas com esse desgaste ósseo é a forma como a gente está presente no nosso dia a dia, a questão da nossa postura, se ela é correta. Isso ajuda, é uma prevenção. Então, nós notamos que, às vezes, existe a situação já de nós nos sentarmos de maneira ruim, de nós, às vezes, carregarmos certas coisas pesadas ou levantar certas coisas pesadas da maneira incorreta. Se você vai levantar um balde pesado, uma caixa pesada. Existe a situação, muitas das vezes, devido à correria do dia a dia, as pessoas não fazerem a forma correta. Então, essas questões dos danos à postura vão causar determinados problemas na locomoção no fato de como vai ficar a postura da nossa coluna, que tem a cifose, lordose e a escoliose. A cifose vai dar uma curvatura acentuada, voltada para fora, além de ela poder dar uma característica de uma nascença, a pessoa que, desde cedo, ela não vai se sentar direitinho, ela vai poder adquirir o que a gente chama de corcunda. Bom, a lordose vai ter o problema da pessoa ter aquela curvatura acentuada, voltada para dentro. A pessoa, ela apresenta aquela curvatura no término da coluna, que pode ser agravada devido ao fato de uma má postura, seja dormindo, seja o fato de estar trabalhando muito tempo sentado ou estar estudando sentado de maneira incorreta. E a escoliose é o desvio da coluna para a direita ou para a esquerda e vai dar uma certa presença dessa inclinação de um dos ombros e pode ser uma característica, às vezes, desde o nascimento da pessoa. E a gente deve ter certos cuidados com essa postura para dormir, para carregar certos produtos, para se sentar, para estudar, para trabalhar. Então, há uma necessidade, sim, de também termos certas atividades físicas para o nosso corpo estar em movimento e não termos problemas futuramente. Bom, o vídeo de vocês vai ficando por aqui em relação a esses fatos sobre os movimentos do nosso corpo e vocês vão fazer nove questões, na verdade, em relação às páginas 90 e 91, tá? Então, por hoje é só. Tchau, tchau! Tchau!